Te amo demais, me amarro em você Fico tão triste andando sozinho, lembrando você Existe uma chama em meu coração Venha comigo sentir o amor e não diga não E diga o que faço, me diga onde vou É triste demais viver sofrendo assim como estou Eu posso lhe dar tudo o que quer Você não me liga e não me ajuda a esquecer É muito comum no amor a gente perder Te amo demais, me amarro em você Fico tão triste andando sozinho, lembrando você Existe uma chama em meu coração Venha comigo sentir o amor e não diga não Me diga o que faço, me diga onde vou É triste demais viver sofrendo assim como estou Eu posso lhe dar tudo o que quer Você não me liga e não me ajuda a esquecer É muito comum no amor a gente perder É muito comum no amor a gente perder Venha comigo sentir o que quer Venha comigo sentir o amor e não diga não Te amo demais, me amarro em você Te amo demais, eu me amarro em você Fico tão triste andando sozinho, lembrando você Eu te amo demais, eu me amarro em você Te amo demais, eu te amo demais, eu me amarro em você Te amo demais, eu te amo YouTube